Você já viu um filme ambientado na Groenlândia? Então espere que eu vou te contar um pouco da história. Um professor dinamarquês se afasta dos negócios da família de fazendeiros e vai para uma remota vila de 80 habitantes em pleno inverno. O povo de lá o encara como um colonizador e as crianças, que são seus alunos, pouco dão bola para suas aulas. As filmagens são maravilhosas e há algo de documental no registro. Eis um pouco do que você verá no belo e comovente Um Ano Polar que está no streaming Reserva e Movision. Olha aí, eu sou Miguel Barbieri, 30 anos escrevendo e falando sobre cinema. Para mais dicas de filmes e séries é só me seguir aqui. É isso aí.